Bom dia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família poderosamente. Você que é o meu seguidor no meu canal do YouTube, ou membro do meu canal, você que está assistindo pela primeira vez, com certeza essa mensagem vai falar o seu coração, vai tocar o teu espírito. Receba essa mensagem que eu quero compartilhar com você. Está em Mateus, capítulo 18, verso 18 a 20. Em verdade, em verdade, vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade, também vos digo, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, aí estarei no meio deles. Saiba que você entregou a sua vida para Jesus. Jesus te deu autoridade espiritual. Autoridade para você representar o Senhor Jesus aqui na terra. É como uma procuração. Ele assinou uma procuração e essa procuração te dá total autoridade para você representar o Senhor aqui na terra. Sem limite. E a Bíblia deixa bem claro, tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Então, o Senhor, Ele interage com você. Ele vai estar ao seu lado. Ele vai te respaldar na sua caminhada. Então, amados, você tem tudo para viver uma vida com propósito. Uma vida de poder. Mas saiba que haverá resistências malignas. Haverá forças malignas que vão tentar se opor contra você. Mas que você entenda, você tem autoridade de Jesus para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Agora, um grande segredo. Não dê lugar ao diabo. Ande em obediência à palavra de Deus. Pratique a palavra do Senhor. Pratique os princípios da palavra do Senhor. E ande em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E você andará em força, em força, em glória, em glória, em vitória, em vitória. E a palavra do Senhor deixa bem claro. Em verdade, também vos digo, Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele é concedido pelo meu Pai que está nos céus. Você pode dizer, mas eu sozinho, estou sempre sozinho. A minha esposa, o meu esposo, não são cristãos. Mas você e o Espírito Santo, é duas pessoas. Onde, em verdade, também vos digo, Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, se ele é concedido pelo meu Pai que está nos céus. E Mateus 6,6 está escrito, Entra no teu quarto, fecha tua porta, E Deus que te vê em secreto, Em secreto, ele vai te recompensar. Porque é impossível chegar na presença do Senhor, E não ser galadoado, não ser presenteado, Não ser ouvido. Saiba que Deus está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Suas mãos estão estendidas, pronto para nos abençoar. Então, que você entenda, E que essa palavra é, fala assim, Em verdade, vos digo, Se dois, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa. Que você entenda, você é um embaixador, uma embaixatriz. Você foi chamado para representar o Senhor aqui na terra. E que você entenda, Mateus, capítulo 6, verso 10, Invoque o reino de Deus, Aonde você botar a planta dos teus pés. Porque você será bendito ao entrares, Bendito ao saíres. Invoque sempre, todo momento, Venha o reino de Deus, Venha o governo de Deus, E Deus vai mudar a atmosfera. Deus vai mudar o ambiente. E Deus vai transformar a tua família. Deus vai mudar os teus filhos. Mas comece por você. Semeia em oração, em concordância. E diga, Atos, capítulo 16, verso 31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crema o Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que você comece a orar. A Bíblia deixa bem claro, Onde estiver dois ou três reunidos, Aí está ali no vosso meio. O Senhor está presente para confirmar a nossa oração. Ele está presente para cumprir aquilo que foi designado. Que a Bíblia fala em Isaías 55, 11. A palavra que sair da sua boca não voltará vazia, Mas cumprirá no seu propósito. O Senhor vai te respaldar. Ele está do teu lado. Ele te defende. Ele é teu advogado de defesa. Jesus é teu advogado de defesa. E Ele é também teu justo juiz. Então, amados, ande no poder do Espírito Santo. Ande em fé. E viva a palavra. Pratique a palavra. E diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E assim você vai viver uma vida com propósito aqui na terra. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero orar por todos Que estão vivendo um momento de conflito, Um momento de dor, Um momento de perda, Medo, insegurança. Que os teus filhinhos se apropriem hoje desta palavra Que é lâmpada para nossos pés, Luz para nossos caminhos. É uma espada poderosa, Senhor. Ó Deus, eu quero abençoar todos, Pai. Fortaleça o coração. Fortaleça a esperança dos teus filhos. Senhor, abre os olhos dos teus filhos Para a realidade espiritual. Cristo em nós é a esperança da glória. E o Senhor está conosco todos os dias Até a consumação do século. E o Senhor diz, Não te deixarei, não te abandonarei. Esforça, tenha bom ânimo. Não pasme, não te espantes. Porque eu sou contigo por onde quer que andares. Senhor, abençoa as famílias. Senhor, cura os que estão doentes. Senhor, resolva a causa da justiça Para os teus filhinhos. Porque o Senhor é justo o juiz. É o Senhor que dá o veredito final. Eu abençoa todos, Pai. Que o Senhor aquece os corações. Que os teus filhinhos entrem em parceria, Em oração com o Senhor. E o Senhor vai responder. E o Senhor vai transformar. Maldição em bênção, Pai. Porque o Senhor nos chama Para representar o Senhor aqui na terra. Como embaixadores, embaixatrizes. Como intercessores. Que nós possamos cumprir o nosso papel. E glorificar o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, eu abençoo a todos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem, o Espírito Santo de Deus, Falou o seu coração. Compartilhe com o maior número de pessoas. Para que sejam abençoados com essa mensagem de fé. E se você não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Acione o sininho. Dá o seu like. Para você receber notificações de novas mensagens. Que Deus abençoe você. E a sua família. E a sua família.